Você tá doido? E olha, tem uma coisa, hein? Eu tô desconfiado que eu vou ganhar poeira na cara aí, viu? Olha aí! O pessoal da JS Logística, um grande abraço a todos vocês aí, puta merda! Ei, perdoa até o palavrão aí, mas tem poeira demais aqui, pessoal! Bom dia, boa tarde ou boa noite aí, galerinha do canal do Marcos Log Mineiro! É nosso por cá de novo mais uma vez! Perdão aí! A gente tá com a garganta meio avacalhada! Bom, pessoal, hoje vamos trazer mais notícia dali, ó! Hein? Quem nos acompanha sabe muito bem onde que é esse pedacinho aqui, né? Aquele desviozinho que tá tendo problema demais aí, né? Eu não sei qual o motivo deles não ter dado um jeito ali ainda, ter tirado aquele murundum de terra ali, porque tá muito difícil aí pros usuários, tá passando ali. De dia, agora pensa a noite como é que é. Bom, pessoal, vamos aqui, ó, a listinha. Como eu disse a vocês, eu queria estar mandando abraço, né? Pra nossa galerinha aí, os nossos inscritos, que o solzinho tá quente, hein? Mas tá frio, tô de blusa aí, mas tá frio aqui. Tá bom? Então vamos aqui com a nossa listinha, né? Mais uma vez, vamos aqui trazer a listinha pra vocês aí. O abraço aos nossos inscritos aí, né? Eu já quero agradecer a todos vocês. Quero mandar abraço pro nosso amigo, né? O nosso amigo Vinícius, é a Luzmar, lá da HP Comunicação Visual, que fez aquele adesivo top pra nós lá. José Antônio, né? Sandra Flores, um grande abraço pra ela e pro esposo lá, o Lando Medina. Muito obrigado aí pelo carinho, sempre fazendo comentário lá pra nós lá. Continua aí, Sandra, tá? Às vezes eu não respondo vocês todos, mas a gente sempre tá lendo lá e agradecendo a vocês lá. O nosso amigo Paulo, né? Gonçalves, Davi Silva, o nosso amigo Calvalcante Souza, um grande abraço aí pra todos vocês e família, tá? Muito obrigado pelo carinho aí. Também a nossa amiga, né? Alves Castilhos, né? A Claudinha, um grande abraço pra você, Claudinha. Tudo de bom, que Deus abençoe você sempre, tá? E aí os nossos primos também aí, né? O Pico, a Simar, tá ventando. O primo Timbira, né? E o Ney, o Ney do Flora. A Nena também, viu, Nena? Não esqueci de você não. Lá dos Estados Unidos. Um grande abraço a todos vocês aí. Que nos acompanha também por aí, tá? A todos vocês aí. Então, pessoal, eu já quero agradecer a todos vocês aí. Deixa eu virar a outra página aqui, que tem imagem pra mandar, que eu não mandei, né? Meu amigo, Davi David, visit, 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 é o nome de Pico, hein? É ele que vai nos fornecer aí, que nos doou aí um coletinho verde pra nós estar aí na BR também aí. Às vezes a gente vai estar colocando aí pra medida de segurança, né? Então a gente vai estar colocando aí o meu amigo Gilson Barbosa e a amiga Paula, que ele pediu pra estar mandando abraço pra Paula Tejando. Tejando, né? A minha amiga, né? Mari Brito. Muito obrigado aí pelos comentários aí. Muito obrigado, tá? O meu amigo Leite. Milton Leite. Lá do litoral paulista, né? Mongaguá, São Paulo. Um grande abraço a todos vocês aí. Sandro Figueiredo. Nossos amigos lá do canal Motorhomem Pérola Negra. Um grande abraço aí. E o meu amigo Rodrigo Armoude. Um grande abraço pra vocês. Muito obrigado. Então, pessoal, vamos virar a câmera ali e mostrar pra vocês o que tá acontecendo aqui, ó. A situação, como é que tá aqui. Vou virar a câmera e mostrar pra vocês ali. E o solzinho tá aí, ó. E aí, ó. É a 381. Ok, pessoal? Nos mais, nos próximos vídeos eu mando abraço pra galerinha aí também. Lembrando, vamos mandar abraço pra vocês aí, ok? Então, bora lá pro vídeo, né? Deixa de enrolação aí. Vamos que vamos. Aqui, pessoal. Mais uma vez, trazendo notícias, né? Atualizações aí desse trecho aqui do KM 310. A duplicação é essa aí. É esse sentido aí ir pra Tinga, né? Subindo pra ir pra Tinga aí. E aqui... Vamos até ali. Mais uma vez. A galera, como é que passa lá, ó. Deixa eu dar um... Olha aí. Como é que a galerinha passa ali, ó. É. Você tá doido. E olha, tem uma coisa, hein? Eu tô desconfiado que eu vou ganhar poeira na cara aí, viu? Olha aí. Pessoal da JS Logística, um grande abraço pra todos vocês aí. Puta merda. Ei, ei, ei. Perdoa até o palavrão aí. Mas é... Tem poeira demais aqui, pessoal. Nossa Senhora. Você tá doido. Fora que a galerinha vem aí desse jeito aí, ó. É nesse modelo aí, tá? Ó. Vou trazer a imagem com o drone de novo aí pra vocês aí, tá? pra vocês verem por cima como é que tá a situação de quem passa aí, ó. Ampa! Nossa Senhora lá da Transavante. Grande abraço pra galerinha da Transavante aí. Todos os dias estão aqui na 381, pessoal. Pensa na galera que roda aí, tá? Tá muito ruim, né? A situação tá complicada, viu? Você tá doido. Aí os nossos, né? Os nossos amigos aí, os viajantes aí, sabem como é que é 381 aí, tá? Tá muito ruim. Tá só, só tá grito aqui. Abraço pra galerinha aí, né? Aí da prancha aí. Grande abraço a todos vocês aí. Tudo de bom. Só o ouro, hein? Então, pessoal. Mostrando pra vocês aqui a situação, né? Como é que tá aqui. Não tá fácil passar nesse trechinho aqui no KM 310. Tá muito ruim, viu? Muita poeira, buraco, tá aí desse jeito aí. Tá vendo, ó. É nesse modelo aí, viu? que tá a situação aqui do KM 310. Olha aqui. Fica até difícil de eu vir gravar aqui pra vocês passando por aqui. Por quê? Olha lá. A situação que tá ali, pessoal. Olha. Não tá fácil, não, viu? Ei, meu Deus do céu. Tá complicado demais. Muito complicada a situação. É onde eu falo com vocês. Eu não sei qual que é o pensamento do Benito aí, né? A respeito disso aqui, ó. Aí, como é que passa aí, ó. É lambendo o barranco aí, ó. Abraço aí com nossos amigos aí. Tá? A assada. A todos vocês da assada aí, os segunheiros, né? Todos os dias também, pessoal, que faz transporte aí dos veículos aí. A galerinha aí da Contígio, dos 40 janelas. Um grande abraço a todos vocês aí, pessoal. Vou falar com vocês, é complicado, viu? A situação aqui tá complicadíssima. Abraço a galerinha aí da Contígio, 40 janelas. Só o ouro, hein? Top demais. Então, pessoal, fica difícil, né, a situação com os usuários aí da 381 aqui nessa parte aqui do KM310. Pensa na situação dos nossos amigos motoristas aí, ó. Eu vou até deixar ele passar aqui pra me passar pro outro lado lá, entendeu? Que tá difícil, cara. Tá difícil demais. Não tem condição, não, isso aqui, ó. Esse é o KM310 aí, já aqui. Quase na divisa aí de Antônio Fias e Nova Era, né? Olha aí. Bem próximo aqui, né? A situação aqui é complicada. Então, a gente trazendo aí sempre atualizações desse trecho aqui do KM310 e mostrando aí a realidade que tá aí, né? A situação aqui, ó. Você tá doido. Será que isso aqui é legal? Tá bom pros usuários aí? Eu quero ver comentários seus aí, tá? Quero ver comentários seus aqui nesse vídeo aí. Faça seus comentários aí. Me fala aí o que vocês acham se isso aqui tá bom, né? Porque pra mim não tá, não. Eu sou pagador dos meus impostos aí, né? Graças a Deus. É, a gente arca com nossos compromissos aí. É, e a situação não é essa aí aqui do KM310, né? Olha aí, pessoal. Não tem condição, viu? E olha que já já tem vídeo aí no canal aí já tem um punhado de vídeo aí no canal aí mostrando isso aqui. É, a situação que tá o KM310. vocês que tá chegando aí agora seja bem-vindo ao nosso canal aí, tá? Só gratidão mesmo aí. E a duplicação Deus que desceu esse murundum de terra aí a duplicação sumiu, ó. Ó. Eita, vou falar que esse dizia que tá osso. Olha o tamanho dessa pedrinha aí que o caboclo passou aqui de noite aqui e não viu, ó. Passou lambendo, né? Então é é complicada a situação dos usuários aí da 381 aqui no KM310. Ok, pessoal? Bom, eu vou tá trazendo as imagens com o drone aí espero que vocês possam tá curtindo. Deus já agradecendo, né? E deixando abraço pra vocês aí agora eu trouxe a lixinha tem que fazer aquela cola senão eu acabo esquecendo e ainda tem muita gente ainda, hein? Ok? Então bora lá nos acompanhar aí Deus já agradeço a todos vocês aí o pessoal aí aí ó tô falando com vocês aí a situação não tá bonita não tá bonita não tá ruim pra todo mundo ok? Grande abraço a todos vocês que vem viajando aí que possa tá fazendo uma ótima viagem aí, tá? Então bora lá nos acompanhar lá que a gente vai tá trazendo aí com o drone aí também pra vocês nos acompanha aí Pessoal olha só como é que passa aí né os caminhões aí agarrados no barranco olha aí será que isso é bacana, hein? ó a gente sempre mostrando aí batendo a mesma tecla aí, né? E mostrando pra vocês a situação que tá isso aqui, né? Ó olha aí a situação complicadíssima pra quem aí tá fazendo esses trechos aqui no KM310 e tá desse jeito a situação aí, ó ó mostrando pra vocês bem de perto aí com o drone pra vocês terem noção aí do que a gente tá falando também, né? Batendo aí na mesma tecla é só chover que vai ser aquilo lá maçal aí então a gente mostrando pra vocês a realidade aí da 381 o que acontece aqui, ó ó veja só a situação aí, ó olha aí será que é bacana? deixe seus comentários aí, pessoal nos ajuda também aí faça seus comentários compartilhe o vídeo aí com seus amigos aí esse aqui é o KM310 aí na divisa de Antônio Dias com Nova Era então a gente mostrando pra vocês a realidade aí desse trecho aqui ok? mais uma vez, né? que toda semana a gente tá por aqui trazendo atualizações aqui do trecho aqui e mostrando pra vocês como é que tá a situação, né? do meio desse muro um dum de terra aí, ó vai ser só chover olha aí eu não vou nem subir lá em cima hoje não porque já andei fazendo isso aí várias vezes então eu quero mostrar mais esse pedacinho que tu dizia que onde sumiu aí a duplicação, né? e onde tá passando o carro branco aí, ó esse último de trás aí a situação aí olha aí sumiu a duplicação e já tem um bom tempo aí já tem uns dois ou três meses não, tem mais já tem uns três meses 120 dias parece que eu vi o meu amigo Evandro falar 120 dias então a situação é essa aí é então o sentido aí é sentido do lado direito aí da tela é subindo pra Belo Horizonte e o do lado esquerdo onde tá vindo o carro vermelho é descendo pra ir pra Tinga aí, tá? quem tá chegando aí tem noção aí também e se orientar é é o trecho que tá desse jeito aqui, ó você vai chegando aí e vai dando de cara com isso aqui, ó é esse murundum de terra aí, ó é é um risco aí pra todos os usuários aí pra quem roda aí principalmente à noite, pessoal a gente sempre falando aí pra quem roda à noite é a situação é essa aqui, ó é tá complicadíssimo é a situação desse pedaço aqui, ó então a gente mostra mostra, mostra mas vamos ver o que vai acontecer aí, né vamos ver o que vai acontecer aí com com os vídeos que a gente faz aí trazendo atualizações aí desse trecho aqui então vamos ali em cima ali eu falei que não ia mas eu quero ver como é que tá aqui que já tem um tempo que a gente não mostra aqui, né ó aí, ó ó o buraquinho isso é porque não choveu, hein isso aqui caiu, pessoal desceu isso aqui foi seco tempo seco não foi é foi a chuva pode a chuva fez isso aqui mas o terreno cedeu aí devido aí as erosões ali né naquele canto ali, ó vamos aqui que eu quero mostrar pra vocês tá vendo infiltração de água de água, né e aí deu no que deu aí então a gente trazendo pra vocês aí mostrando pra vocês aí a realidade aí do que acontece aqui ok então Deus já agradeço aí a vocês seja sempre bem-vindo ao nosso canal aí canal do Marcos Logo Mineiro sempre por aqui trazendo notícias e novidades da 381 é o que a gente gosta de fazer sempre trazer a notícia daí tá aí é as duas pistas aí o sentido aí subindo pra Ipatinga descendo, subindo descendo pra Ipatinga e a outra aí subindo e ou descendo aí pra Belo Horizonte, né a do lado esquerdo da tela aí a do lado direito aí Ipatinga quem tá chegando aí tem noção aí ok então eu fico por aqui com essa imagem aí desse trechinho aqui, né complicadíssimo ó aí ó eu dizia aí estreitou foi muito ok então até os próximos até os próximos vídeos se Deus permitir vamos estar sempre por aqui trazendo notícias e novidade pra vocês aí no canal ok tchau obrigado tchau 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 A CIDADE NO BRASIL